O milagre chegará à tua tenda, que a fé esteja sempre em teu coração. Sem ela, tu sabes, não há como agradar a Deus e nem dele receber os milagres descritos na sua santa palavra. Pela fé, a mulher que tinha um fluxo de sangue e com esse mal sofria há doze anos, tocou nas orlas dos vestidos do Senhor e ficou curada imediatamente. Pela fé, Bartimeu, clamando misericórdia, disse ao Senhor que queria ver, após ser recebido por ele, e o mestre amorosamente lhe disse, então veja, e ele viu a luz. Pela fé, uma mulher cananeia rogou a Jesus que retirasse de sua filhinha os espíritos que a atormentavam. Mesmo provada com o silêncio do mestre, não desistiu. E ainda, o ouvindo dizer que não poderia pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ela não veio a desanimar. Pelo contrário, ainda cheia de fé, disse com toda a segurança, mas os cachorrinhos, ó bom mestre, também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Te lembras do que ela ouviu do Senhor Jesus como resposta? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, pela fé, a sua filha ficou sã. Aqui, citei apenas três exemplos de grandes obras executadas e recebidas pela fé. Se também tiveres fé, muito em breve, o milagre chegará à tua tenda, e podes crer, ele já está registrado lá nos céus, e quando acontecer, te fará ainda mais feliz do que já és aqui na terra. Fé e foco, meu amigo, e que Deus te abençoe. Fé e foco, meu amigo, e que Deus te abençoe.